Agora são duas horas e treze minutos, falamos ao vivo aqui do plenário da Assembleia, onde acaba de começar a reunião ordinária da tarde desta quinta-feira. Quem coordena os trabalhos é o deputado Gustavo Valadares, vamos acompanhar. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Me ouve bem? Te escutamos bem. Obrigada. Ata da 43ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 26 de maio de 2021. A presidência do deputado Dr. Jean Freire. Às 14 horas e 11 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, Dr. Jean Freire, Alencar da Silveira Júnior, Tadeu Martins, Carlos Henrique, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintal, a deputada Andréia de Jesus, os deputados Arnaldo Silva, Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Bernardo Lucida, Betão, Betinho Pinto Coelho, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho Cintocel, Charles Santos, Coitinha Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Santro, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro, a deputada delegada Sheila, os deputados delegado Eli Grilo, Douglas Melo, Dr. Paulo, Luarte Bechir, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, deputado Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Elita Arquim, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Magalhães, a deputada Laura Serrano, deputado Leandro Genaro, a deputada Leninha, e os deputados Léo Portela, Leonidio Bolsas, Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Leilando Pimenta, Oswaldo Lopes, professor Emineu, Sábio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Luiz Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Reis e Zé Guilherme. O deputado Betão, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei de número 2611, 2679, 2733 a 2736 e 2738 a 2748 barra 2021. Os requerimentos de número 8054, 8082, 8084, 8086 a 8099 e 8107 de 2021. e comunicações da Comissão de Artigos Municipais e do deputado Cássio Soares. A seguir, o presidente determina seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do servidor Rodrigo Alexandrino, cinegrafista da TV Assembleia, após o que procede-se à homenagem póstima. Proferem discursos os deputados Arnaldo Silva, Cristiano Silveira e Carlos Pimenta, a deputada Andréia de Jesus e o deputado Fernando Pacheco. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei de número 802 barra 2019 seja distribuído às comissões de justiça, de segurança pública e de administração pública para aparecer nos termos do artigo 188 combinados com o artigo 102 do Regimento Interno. Ficando mantidos os demais atos processuais praticados. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 8082, 8084, 8087 a 8091 e 8093 a 8098 de 2021. E da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas comissões de assuntos municipais e pelo deputado Cássio Soares. Este informando a retificação da indicação de membros da Comissão Minas e Energia. Lida em 3 de março deste ano, indicando como membros efetivos os deputados repórter Rafael Martins, João Vitor Xavier e Leonid Bolsas. E como membros suplentes os deputados Tiago Cota, Inácio Franco e Gil Pereira. E informando a retificação da indicação de membros da Comissão de Direitos Humanos. Lida na mesma data, indicando como membro efetivo o deputado Elita Arquim e como membro suplente a deputada Ione Pinheiro. Após questões de ordem suscitada pelo deputado Caetinha Azevedo e Bartô, o presidente determina seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Valdemar Gomes, ex-servidor desta casa. Após homenagem próximas, são submetidos à votação nominal e aprovadas, cada um com sua vez, os requerimentos de número 6.629 e 7.114 de 2020, 7.700 e 7.752 de 2021, este na forma do substitutivo número 1, 7.759 e 7.889, 7.946 e 7.950 de 2021. Este na forma do substitutivo número 1. Neste passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 27 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Senhoras deputadas, senhores deputados, a mesa da Assembleia ressalta a necessidade do uso contínuo da máscara e solicita que a utilizem durante todo o período de permanência no plenário, inclusive quando fizerem uso da palavra. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Tendo em vista que eu estou escalado como primeiro orador, eu vou passar a condição dos trabalhos ao deputado Raul Belém para, então, me dirigir à tribuna. A condição dos trabalhos está sob agora regência do deputado Raul Belém. Eu sei. Nós dois. Eu volto para cá e você vai. Com a palavra do deputado Gustavo Valadares. Senhor presidente, deputado Raul Belém, senhoras deputadas, senhores deputados, em nome da nossa colega deputada Ana Paula, que acabou de fazer a leitura da ata, eu cumprimento a todos. A razão da minha vinda, senhor presidente, à tribuna no dia de hoje foi para tratar de um projeto que está tramitando na casa que precisa ser melhor esclarecido. Tenho certeza que, entendendo os deputados, as razões do incentivo ao qual vou tratar aqui agora, todos estarão conosco na mesma, ao mesmo lado da bancada. Pelo menos a maioria desta casa. Eu falo a respeito de um projeto da nobre colega deputada Beatriz Serqueira, projeto de lei 1.657 de 2020. O projeto de lei trata da alteração do IPVA, Imposto Sobre Veículos Automotores, para locadoras que hoje recebem um incentivo e pagam 1%, para que passem a pagar 4%. Eu trouxe hoje, senhor presidente, alguns dados que eu acho que são importantes para que os nobres pares desta casa tenham consciência do que está em jogo. Vou começar pelo histórico deste incentivo. Para muitos, para muitos, até pela proximidade de alguns empresários do setor com este governo, o que é notório para todos, ninguém nunca escondeu, muito menos o governo, para muitos parece que este é um incentivo que foi criado quando da posse ou dias após a posse do governador Romeu Zema como governador de Estado. Este é o primeiro ponto que nós temos que desmistificar. Isto não é verdade. Este incentivo às locadoras de veículo está vigorando no Estado desde março ou abril de 2004. Então, lá se vão 17 anos desde a sua implantação neste Estado, deste incentivo fiscal. foi no segundo ano da primeira gestão do então governador Aécio Neves que esse incentivo passou a valer no Estado. Por uma simples razão. Todas as locadoras de veículo do nosso Estado, e aqui estão instaladas as maiores locadoras de veículos do país, utilizavam-se de benefícios similares ao que temos hoje no Estado para emplacar seus carros em outros estados, gerando receita a outros estados. Quando esse incentivo passou a valer em Minas Gerais, em março, abril de 2004, havia dez anos que as locadoras só emplacavam seus carros principalmente no Paraná, mas em outros estados também. Minas, então, o Estado de Minas perdia arrecadação e as prefeituras de Minas perdiam arrecadação. Ponto importante, metade do que pagamos nós de IPVA fica com o Estado. A outra metade, os outros 50% são destinados para o município aonde o carro foi emplacado. Então, invalidarmos, acabarmos com um incentivo como este, trará prejuízo ao Estado de Minas e trará prejuízo aos municípios mineiros. Difícil é saber no dia de hoje, nos tempos atuais, quem se encontra numa situação mais complicada economicamente ou financeiramente falando, se o Estado de Minas ou se os municípios mineiros. Peço aos nobres pares, deputadas e deputados que consultem os seus prefeitos das mais diversas regiões do nosso Estado sobre a importância de tal medida, deste incentivo. E aí eu vou entrar num ponto importantíssimo aqui. Metade dos Estados brasileiros, vou repetir, metade dos Estados brasileiros também concede o mesmo incentivo às locadoras de veículos. metade dos Estados brasileiros também concede o mesmo incentivo de 1% de IPVA às locadoras de veículos. Se revogarmos tal incentivo aqui na Assembleia, que é o que pretende o projeto de lei 1657 de 2020, nós estaremos deixando escapar entre os nossos dedos mais de 320 milhões de reais que passarão a irrigar os cofres de outros Estados que não o nosso. De outras prefeituras e de outros Estados que não as nossas. Londrina vai se beneficiar, Curitiba vai se beneficiar, vai falando aí, vamos falar lá no Rio Grande do Norte que também adota, Natal vai se beneficiar, vamos falar da Bahia, da Bahia, administrada já há quase oito anos por um governo do Partido dos Trabalhadores, a Bahia vai se beneficiar, Salvador vai se beneficiar, então o que nós estamos tratando nesse projeto aqui é algo muito sério, é do dia para a noite perdemos a arrecadação de mais de 320 milhões de reais, sobre qual pretexto? o de trazer justiça fiscal do empresário pagar o mesmo que paga o cidadão comum, o empresário recebe o incentivo para que este incentivo traga benefícios ao cidadão comum, para que o dinheiro proveniente desse incentivo abasteça as mais diversas áreas que tanto precisam do nosso Estado, para que os senhores e as senhoras ou as senhoras e os senhores tenham uma noção de valor em tempos de pandemia Minas perderia com a aprovação deste projeto e revogação do incentivo quase 20 milhões de reais na saúde mais de 40 milhões de reais na educação sem falar no restante do recurso que se utiliza para tentar a duras penas colocar em dia o salário dos servidores para diminuir o número de parcelas no pagamento dos servidores para que a primeira parcela que contempla de forma totalitária o salário de praticamente 60% dos servidores que recebem até 2 mil reais no quinto dia útil então o que está em jogo aqui é muita coisa eu quero crer que o que está por trás do projeto e da sua tramitação na última semana e nessa semana na casa não é uma motivação política de diferenças ideológicas será que é porque um dos grandes ou a principal empresa do setor tem como um dos seus sócios majoritários uma pessoa publicamente de direita e eu vou dizer a vocês aqui as senhoras e aos senhores eu não sou de direita eu não me considero uma pessoa de direita muito pelo contrário mas por conta da opinião da opção da questão ideológica de um empresário nós vamos mudar o rumo e vamos deixar que Minas deixe escapar por entre seus dedos mais de 320 milhões de reais o que vai acontecer senhoras deputadas e senhores deputados se acabarmos com esse incentivo é que as grandes locadoras vão embora para os outros estados os carros de locadoras quando a gente viaja de férias ou a trabalho para os quatro cantos do país que possuem a placa de Belo Horizonte vão parar de ser vistos e encontrados mais um ponto importante Belo Horizonte Belo Horizonte perde com este projeto mais de 160 milhões de reais mensais porque metade do que se arrecada do que o estado arrecada com o IPVA proveniente desse incentivo das locadoras fica na cidade onde ele é emplacado Belo Horizonte perderia mais de 150 milhões de reais outra questão que me me preocupa voltando ao primeiro ponto que eu tratei este não é um incentivo de agora este incentivo vale no estado há mais de 17 anos o meu partido teve oportunidade de revogar porque o meu partido administrou esse estado por 12 anos e não fez porque tinha consciência e convicção de que este era um incentivo importante para o estado mas depois que o PSDB governou o estado por 12 anos o partido dos trabalhadores também o fez por 4 anos e olha que eu fui ao longo dos últimos 4 anos um deputado muito vigilante e não vi em um dia sequer dos 4 anos de mandato do partido dos trabalhadores à frente do estado o assunto da revogação do incentivo às locadoras de veículos nem por um dia do governo passado nem por um deputado ou deputada ligados à base do governo passado nem mesmo pelos deputados ligados à oposição como era o meu caso nenhum de nós levantou ao longo dos últimos 17 anos este assunto e agora no meio de uma pandemia com o estado com dívidas gigantescas nós vamos tratar de revogar um incentivo tão importante que 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 fique claro de forma pública não conheço nenhum na verdade conheço não tenho relação com nenhum empresário do setor não fui procurado por nenhum empresário do setor eu tenho vindo pouco à tribuna deputado Raul Belen sinto muita falta dela inclusive tem vindo pouco mas o meu coração me pediu para que viesse hoje a necessidade de mantermos uma relação responsável nesta assembleia me fez com que eu viesse aqui hoje esta assembleia não pode se deixar levar por diferenças ideológicas sob pena de prejudicar aqueles que mais precisam sob pena de prejudicar aqueles que estão lá no interior cobrando investimentos e dívidas inclusive do estado para com a saúde para com a educação para com os hospitais que hoje de forma brilhante mas a duras penas tem recebido os adoecidos por covid aos deputados membros membros da comissão de fiscalização financeira e orçamentária para terminar presidente deputada Laura Serrano deputado Zé Reis deputado Braulio Brás deputado Dorgal Andrada deputado Cássio Soares deputado Elita Arquini deputado Ulisses Gomes a vocês o meu pedido especial que rejeitemos na comissão de fiscalização financeira no momento certo o projeto e a continuidade da sua tramitação pelo bem de Minas e dos mineiros nada mais além disso muito obrigado presidente muito obrigado deputado Gustavo Valadares líder do governo na casa com a palavra doutor Jean Freire Olá senhor presidente tá me ouvindo estou sim senhor presidente boa tarde boa tarde aos colegas deputados e deputadas ouvi atentamente a fala do companheiro Gustavo Valadares quero cumprimentar todos os deputados presentes na pessoa do Gustavo Valadares companheiro que apesar de ideologias diferentes eu vejo que eu sempre pauto isso é um deputado trabalhador que trabalha defende suas causas mesmo que nós estamos em ideologias diferentes eu quero cumprimentar todos os mineiros e mineiras eu fiz questão de falar do Gustavo Valadares porque eu quero me dirigir a vossa excelência meu amigo Gustavo pra lhe fazer um pedido pra lhe fazer um pedido eu estou aqui agora neste momento no posto Vicente Francisco pertence a região de Turmalina ali logo ali passa BR 367 367 se nós olharmos aqui um posto como outros da região que sempre parava muitos carros que após ter concluído a estrada que liga Ijicatu à Virgem da Lapa no governo passado passaram muitos carros a fazer esse trajeto em direção a Porto Seguro esta estrada que está ali que eu não vou chegar mais perto devido ao sinal de internet essa estrada que está logo ali liga Diamantina um patrimônio histórico da humanidade a outro patrimônio histórico da humanidade que é Porto Seguro essa estrada eu já falei mas não vou falar que cansei porque não vou cansar de falar liga a maior represa de alteamento da América Latina Irapé a outra grande represa Itapebi ou seja é uma estrada extremamente importante idealizada por JK em ter é muito importante essa estrada extremamente importante para o desenvolvimento do Vale do Jequiconho por essa estrada passa nossas riquezas que vão embora daqui como eucalipo como granito por essa estrada passa estudantes por essa estrada passa turistas como eu disse que agora vai no sinal de GPS manda todos virem pra cá acho que o GPS tinha que colocar também que a estrada tinha buraco ou seja com muito tranquilidade com muito respeito e amizade que eu lhe tenho deputado Gustavo eu quero pedir vossa excelência como líder leve essa demanda ao governo Gustavo leva esse clamor ao governo aqui não é um deputado simplesmente que está falando é um morador do Vale do Jequiconho que não suporta mais isso não suporta mais isso os comerciantes estão perdendo com isso a agricultura familiar está perdendo o povo está perdendo por essa estrada denúncia que nós fizemos há dois meses atrás ontem confirmada pelo jornal o tempo parece que o jornal o tempo fez uma matéria ontem falando de pessoas que saem de Minas Novas pra fazer hemodiados em Diamantina três vezes por semana eu acompanhei um paciente de Chapada do Norte a Diamantina fui desde o início no momento que ele saia de casa eu acompanhei esse paciente pra fazer hemodiados que sofrimento que é três vezes por semana fazer isso que sofrimento que é então nós não estamos suportando mais isso aqui já fez secretário de infraestrutura já vieram aqui já fizeram reunião nós estamos aí chegando no final passamos do meio do governo e desde o início eu estou cobrando isso cobramos também no outro governo quando a estrada estava ruim fizeram um um meia boca fecharam os buracos mas agora nós não estamos aguentando mais o povo clama o povo chora isso é falta de respeito com o povo e você chega nos órgãos que deveria cuidar aí você vê fotos de estradas maravilhosas de BRs maravilhosas de LMG maravilhosas eu estou apresentando um projeto de lei à Assembleia Legislativa pra que também vocês podem achar absurdo mas que se tiver foto nesses órgãos de estradas maravilhosas que tenha também das precárias das péssimas condições se você for no site do DR eu já presenciei isso que eu vou falar depois que tamparam um buraco de uma estrada que estava interditada a meia pista inclusive essa que foi feita dois anos atrás depois que tamparam a meia pista foi que o DR foi falar que estava interditada e ela já não estava mais naquele momento então senhor presidente feliz de vossa excelência estar aí hoje presidindo essa sessão repito e você sabe disso respeito que tem por vossa excelência é um pedido de um amigo de um morador do vale de um colega deputado leve esse pedido ao governo eu já não sei mais a quem pedir leva esse pedido ao governo é muito importante para o desenvolvimento da nossa região por aqui faça a maior riqueza que nós temos deputado dian freire vossa excelência me escuta sim primeiro para lhe para lhe parabenizar pelo pronunciamento pelo assunto trazido esta tarde a este plenário não há nada que tenha me incomodado mais existem assuntos que tem me incomodado na mesma ordem de grandeza do que este mas nenhum a mais nada a mais do que essa BR 367 hoje administrada pelo estado de minas gerais faço coro as palavras de vossa excelência tenho certeza que todos os deputados que por aí transitam vou citar alguns aqui deputado Gustavo Santana deputado Tito Torres deputado Carlos Henrique além de nós dois vai me lembrando aí Jean se puder outros tantos que por aí passam deputado André Quintão deputado Marquinhos Lemos deputado Marquinhos Lemos da nossa Carbonita e pra falar em nome destes deputados também alguns prefeitos o prefeito de Carbonita Nico prefeito de Itamarandiba Luiz Fernando prefeito de Capelinha Tadeuzinho o vice-prefeito de Coronel Murta com quem conversei esta semana todos me cobrando também investimentos e a manutenção investimentos na manutenção desta rodovia eu tenho certeza que vossa excelência já o fez porque eu sei que já o fez assim como eu também e outros tantos nós já levamos esse pleito ao governo do estado em especial ao secretário Marcato secretário de infraestrutura o secretário me respondeu na semana passada de forma muito ágil que já há um projeto pra o recapeamento e neste caso terá que ser um recapeamento total de parte da rodovia porque ela já não tem como se tapar só os buracos no valor de mais de 70 milhões de reais esse recurso deputado Jean ele já está previsto no acordo da Vale eu não estou vindo aqui para pressionar deputado e deputado que por conta disso temos que votar o acordo mas para chamar a atenção da importância da gente começar a analisar esse projeto eu tenho tentado com o secretário Marcato buscar outras alternativas para cortarmos o caminho e conseguimos começar essa obra o quanto antes mas por conta das dificuldades financeiras do estado tem sido difícil achar esse outro caminho que não é um acordo da Vale onde já estão previstos 700 milhões de reais para manutenção das estradas estaduais então nos ajude deputado Jean vamos em frente o acordo da Vale na minha opinião na minha humilde opinião precisa iniciar a sua tramitação e a sua discussão nesta casa conte comigo vamos juntos e parabéns pelo pronunciamento deputado Gustavo eu lhe garanto que não tem não tem parlamentar mais interessado nessa obra do que eu porque eu sou interessado de maneira dupla eu sou morador e moro aqui eu passo nessa estrada nessa buracaria duas vezes por semana muitos deputados só vem aqui de quatro em quatro anos de avião muitos conhecem ela de helicóptero de avião de passar por cima então é preciso falar isso temos que desabafar isso não dá mais isso é brincar com o povo do Vale de Getionha isso é desrespeito com o povo do Vale de Getionha eu queria saber se essa estrada fosse para outras regiões fosse para a região sul para a região do Triângulo eu queria saber se essa estrada estava assim então vocês me desculpem a maneira de falar de maneira firme mas porque nós não aguentamos mais essa buracaria nós não suportamos mais eu já tive que parar para socorrer paciente porque a ambulância estava quebrada eu já passei dentro de ambulância levando meu pai nessa estrada eu já passei vocês imaginam o que é passar aqui com paciente muitas vezes entubado agora na questão da Covid eu conclamo os deputados e deputadas independente de sigla partidária e aqui Gustavo eu quero deixar outro pedido eu espero que por eu não ser da base do governo eu não seja chamada chamado eu não seja chamado deixado de lado para discutir coisas do vale do Jequidionha para discutir coisas de onde eu moro de onde eu vivo eu espero isso porque vossa excelência sabe como eu enfrento a política vossa excelência é prova disso então eu eu peço a vossa excelência que desempenhe essa função agora de líder que eu sei que não está fácil junte a essa luta que eu sei que vossa excelência também anda por aqui você falou do vice-prefeito coronel murta eu falo aqui do prefeito coronel murta do prefeito de Almenara todos que passam por aqui mas eu quero falar do paciente que passa por aqui do agricultor familiar que passa por aqui do arroz que chega mais caro aqui no vale de Jequidionha do óleo que chega mais caro do macarrão que chega mais caro por causa dessa porcaria da estrada por causa dessa buracaria então eu peço mais uma vez que estou gritando porque eu não consigo mais falar eu já fiz manifestações silenciosas porque às vezes não consigo mais nem gritar nem gritar então eu peço deputados e deputadas não venha nessa região só pegar votos não venha aqui só igual Copa do Mundo de quatro em quatro anos passem por aqui passem pela estrada não vem de avião não vem de helicóptero passem pela estrada porque vossas excelências vão ver eu garanto que deve ser a pior estrada desse estado a pior estrada desse estado e eu quero desafiar alguns se entrar no site do DR se vai estar lá realmente como está essa estrada você tem que ser engenheiro pra você entender o que está escrito e mesmo assim você não vai não vai não vão ter coragem de dizer não dá pra trafegar ali não dá pra passar ali aqui não existe meia pista aqui a pista inteira está interditada eu presencio carros passar no meio do eucalipto pra sair dessa estrada passar naquelas ruas que fazem no meio do eucalipto pra sair dessa estrada eu presencio isso então eu clamo eu clamo eu imploro senhor governador do estado de minas gerais divulguem esse vídeo faça chegar ao governador do estado de minas gerais pra gente mostrar porque muitas vezes já encaminhando pra terminar senhor presidente é outra coisa que nós temos que pensar governos e governos fazem gastam milhões em publicidade pra fazer mostrar o que fizeram tá na hora de nós aprovarmos projetos de leis pra se fizer publicidade pra mostrar o que fez fazer no mesmo nível pra mostrar o que não fez pra mostrar o que tem pra fazer um abraço a cada deputado a cada deputada ao nosso povo mineiro em especial ao povo do Vale de Exchonha em especial aos que sofrem pra passar naquele estado deputado acho que a conexão caiu mas já estava nos seus finalmente passo a palavra a deputada Ana Paula Serqueira deputada Ana Paula nos ouve deputada Ana Paula na sua ausência passo a palavra ao grande deputado delegado Elir Grilo que está de forma online deputado Elir Grilo deputado Elir Grilo nós estamos te vendo mas não estamos conseguindo ouvir talvez o microfone seu não esteja ativado deputado deputado Elir Grilo só ativar o microfone por favor que o áudio não está chegando isso ativar o microfone está aparecendo que o microfone está desativado o áudio do senhor ainda não chega deputado Elir Grilo deputado Elir os técnicos da mesa estão fazendo contato por algum problema técnico o áudio do senhor não está chegando até a casa o áudio do senhor a todos que nos assistem estamos só uma pequena falha uma pequena falha de comunicação com o deputado Eligrilo, mas estamos tentando restabelecer a conexão deputado Eligrilo, por favor testa novamente que me parece que agora vai ir deputado Eligrilo, por recomendação técnica a gente sugere sair e entrar novamente no aplicativo que me parece que o problema está no dispositivo de vossa excelência O presidente aguarda neste momento o deputado Eligrilo, que está inscrito para falar entre os oradores da tarde desta quinta-feira, mas por problemas técnicos e não está conseguindo, e lembrando que as atividades aqui no parlamento estão ocorrendo prioritariamente de maneira remota nós temos ocorrendo na casa ainda nesta tarde, duas audiências públicas, que também estão sendo transmitidas pelo portal e quando os trabalhos aqui no plenário se encerrarem também nós vamos transmitir as audiências públicas uma delas da Comissão do Trabalho trata sobre a reforma administrativa que está em tramitação na Câmara dos Deputados Neste momento, como inscrito como inscrito para o pronunciamento de oradores estamos com um pequeno problema de conexão com a sua com a sua plataforma, mas ele está reiniciando e volta a conectar para a gente poder ter a honra e o prazer de ouvi-lo com todas as suas colocações e experiência agora vamos lá com certeza vai dar certo né deputado o microfone do senhor está desativado infelizmente deputado Elegrilo o áudio não está chegando a gente consegue ver em alta qualidade mas o áudio não não consegue ser transmitido para a TV e também da mesma forma estamos conseguindo ver ficamos para a próxima forte abraço não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e as apreciações de pareceres requerimentos e indicações está aberta as inscrições para o grande expediente para a próxima reunião comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 8.100 e 8.101 de 2021 da comissão de direitos humanos os requerimentos números 8.103 e 8.104 ambos de 2021 da comissão de administração pública publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno 27 de maio de 2021 da mesma forma o deputado Raul Belen líder do bloco deputado Luiz Humberto Carneiro comunicando a sessão de uma vaga de membro efetivo na comissão de saúde para o bloco Minas são muitas e a sessão de uma vaga de membro efetivo e de um membro suplente na comissão de trabalho para o bloco democracia e luta ciente publique-se e indicando o deputado Noraldino Júnior para membro suplente da comissão da pessoa com deficiência ciente designo as comissões ainda nas comunicações a comissão permanente comunica apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de transporte reunião extraordinária de 25 de maio de 2021 e comissões dos direitos da mulher e de saúde reuniões extraordinárias de 26 de maio de 2021 ciente-se e publique-se requerimentos sujeitos a votação votação do requerimento número 634 de 2019 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento o presidente vai submeter a matéria da votação pelo processo nominal por meio da plataforma silésio portanto todos os colegas deputados e deputadas que se encontram em modo online em todo o estado de minas gerais por favor acessar para a votação que iniciaremos agora em votação com o requerimento número 634 2019 na plataforma silésio por favor em votação neste momento os deputados votam o requerimento da comissão de segurança pública que pede informações ao comandante geral da polícia militar de minas gerais sobre licitação de viaturas fornecidas pela fca fiat chrysler tendo em vista a visita que foi realizada pela comissão de segurança pública em 2019 a concessionária fiat valori que teve a finalidade de certificar as condições dessas viaturas da polícia militar que estavam naquele local votação encerrada sendo 11 votos votando sim no total nenhum não e nenhum voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento número 994 de 2019 da comissão de direitos humanos a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento portanto essa presidência vai submeter a matéria da votação pelo processo nominal pela plataforma silésio em votação está sendo votado neste momento requerimento da comissão de direitos humanos que pede informações ao secretário de estado de meio ambiente desenvolvimento sustentável e também ao chefe do gabinete militar do governador informações que estão constando no planejamento para o descomissionamento das barragens Forquilha 1, 2, 3 da Vale que ficam no município de Ouro Preto e também estão no planejamento para garantir a segurança de toda a população local especialmente durante essas operações de descomissionamento o que se espera é que se esclareça de maneira detalhada qual o cronograma das atividades que serão realizadas votaram sim doze deputados e deputadas não nenhum e branco da mesma forma do montante de cinquenta e dois deputados presentes sendo onze em comissão dando por aprovado votação do requerimento número dois mil e sessenta e cinco de dois mil e dezenove da comissão de assuntos municipais a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número um portanto a presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação ao substitutivo número um em votação neste momento o substitutivo que fez alterações no requerimento da comissão de assuntos municipais este requerimento pede a presidente da cupasa de minas gerais informações sobre a folha de pagamentos da empresa e também da sua subsidiária a copanor as folhas se referem aos anos de dois mil dezessete dezoito e dois mil e dezenove aprovado pela unanimidade no total de doze votos sendo nenhum voto branco ou votando contrariamente também votação do requerimento número três mil novecentos e quarenta e nove de dois mil e dezenove da comissão de participação popular a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento ou a presidência vai submeter a matéria da votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação o requerimento o requerimento é da comissão de participação popular e pede ao reitor da universidade estadual de montes claros informações sobre se há profissionais das áreas de serviço social disponíveis na universidade para desempenhar as atividades de identificação análise e acompanhamento dos estudantes e do programa estadual de assistência estudantil o requerimento também quer saber em que condições esses serviços estão sendo prestados aprovado no total de 14 votos sem nenhum voto em branco ou contrário a matéria dando portanto por aprovado votação do requerimento número 6.102 de 2020 do deputado Betão da deputada Leninha e da deputada Andréia de Jesus a mesa do requerimento a mesa da assembleia perdão opina pela aprovação do requerimento portanto a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação o requerimento o requerimento em votação é do deputado Betão da deputada Leninha e da deputada Andréia de Jesus ele pede informações ao secretário de estado de justiça e segurança pública sobre se o estado ou as polícias militares civil ou até a secretaria tem algum acordo de memorando de entendimento na área de segurança com o estado de Israel ou alguma de suas forças militares ao longo do requerimento esse acordo é detalhado se há por exemplo algum tipo de treinamento ao fornecimento de alguma munição e em caso positivo que esses acordos sejam encaminhados à Assembleia Legislativa Aprovado por unanimidade perfazendo um total de dez votos perdão aprovado com dez votos sim um voto branco e zero não no total de onze votos Aprovado portanto o requerimento Votação do requerimento número seis mil quinhentos e trinta e oito de dois mil e vinte da Comissão do Trabalho A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Sendo assim a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges É em votação o requerimento O requerimento em votação pede que seja encaminhado ao diretor-presidente da Copasa um pedido de informação sobre a reprogramação dos investimentos que foram aprovados para dois mil e vinte e dois mil e vinte um Esses investimentos superam dois bilhões de reais A estrutura também desses investimentos é demandada levando em consideração que já foram aprovados pelo Conselho de Administração até dois mil e vinte e quatro A Comissão do Trabalho também quer saber quantos trabalhadores serão contratados para a execução dessas obras descritas no documento Aprovado o requerimento por unanimidade no total de quinze votos favoráveis Portanto nenhum voto em branco e nenhum voto não Aprovado na sua forma apresentada Votação do requerimento número sete mil quatrocentos e oito de dois mil e vinte um da deputada Beatriz Serqueira e outros A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número um que apresenta Da mesma forma a presidência vai submeter a matéria para a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges Na votação em votação o substitutivo número um do requerimento aprovado Requerimento apresentado Em votação O requerimento que está em votação neste momento é de autoria de vários deputados e pede ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas o IEFA informações sobre os estudos de impacto e informações relativas à tramitação do processo de licenciamento do projeto Serro Esse projeto se refere à extração de minério de ferro no município de Serro e foi apresentado pela mineração CONEMP Essa mineração fica na fazenda Tanque Seco na zona rural de Itabirito Está aprovado o substitutivo número um com dezesseis votos sim nenhum não ou em branco votação votação do requerimento número sete mil quatrocentos e nove de dois mil e vinte um da deputada Beatriz Serqueira e outros a mesa da casa opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número um que apresenta a presidência vai submeter a matéria em votação no processo nominal por meio da plataforma se leges em votação ao substitutivo número um em votação O requerimento em questão é semelhante ao anterior porque também trata da extração de minério de ferro no município de Serro pela mineração CONEMP O requerimento pede desta vez informações ao Instituto Estadual de Florestas ao IEF e quer dizer informações sobre estudos de impacto e também relativas à tramitação do licenciamento e da obtenção do documento autorizativo de intervenção ambiental Esses documentos todos fazem parte então do estudo sobre o impacto dessa da ação dessa mineração no município de Serro Requerimento aprovado com 16 votos sim zero não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número um votação do requerimento número 7.771 de 2021 7.471 de 2021 da Comissão de Direitos Humanos a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento o presidente a presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação o requerimento em votação o requerimento da Comissão de Direitos Humanos trata de um terreno que foi cedido à Prefeitura de Diamantina em 2002 e no qual hoje fica a ocupação Vitória a comissão pede informações ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão sobre a situação daquele terreno da área em posse do Estado se houver detalhamento também datas e motivos da sessão acompanhamento por parte do governo e se é possível atender com este terreno a finalidade de regularização fundiária da ocupação Vitória está aprovado o requerimento num total de 15 votos sendo 15 votos sim nenhum voto não ou em branco e por último votação do requerimento número 7.821 de 2021 da comissão de educação a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação ou substitutivo número 1 em votação a comissão a comissão de educação pede a secretária de estado da educação informações sobre denúncias recebidas pela comissão essas denúncias diriam que as escolas estão sendo orientadas a contratar apenas um professor de apoio para cada turno em cada unidade escolar do estado portanto a comissão de educação quer informações sobre essa orientação que seria da secretaria e apresentando também caso positivo estudos técnicos pedagógicos que fundamentam essa decisão requerimento aprovado com 15 votos sem nenhum voto em branco ou não portanto está aprovada na forma do substitutivo número 1 a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a reunião ordinária de terça-feira dia 1º de junho às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião encerrada